E aí esquece Tô aqui até vídeo só amanhã Mas eu esqueci O pai aqui corta muito Tá ligado Espero que vocês gostam do vídeo aí Troca, tamo junto Tinha um radioativozinho Olha lá Tão ouvindo? Assistiu um radioativozinho Primeiro, hein Já dá aquela analisada Aqui nos conteúdos Calma aí Que vamos dar detalhes Aqui pra você entender Que o Colaldi Levou para o coração As papas do Moreno Vamos entender aí O que rolou No campeonato do Level Up E o Braddock desabafou E disse que vai vir Forcado Para o competitivo do Free Fire Hum, Braddock isado Ave Maria Vê se tá baixo aí Troca Vê se tá bom Se tá alto Se tá baixo Tudo aqui em cima Tudo na paz Deixa o like Se inscreve no canal A gente pagou Tô no máximo aqui, mano Tinha no máximo Acho que tá no máximo Já, hein, mano Salve, salve, minha rapaziada. Se liga só nessa ideia que eu vim trazer aqui pra vocês. Está começando o meu campeonato, que é a Liga G1. Com premiação total de 50 mil reais. Isso mesmo. Porém, ainda tem mais. O time que for a Liga G1 vai representar a própria G1 na Série B da LBFF. Porra, G1, mano. É time? No cenário competitivo pra jogar a Série B. Então, não perca tempo e faz o cadastro agora. Quartis Quarto vai retornar. A equipe do BAC já confirmada. Esse quatro, esse quatro é a do God, né? É a Luzera que postou essa foto. A mesma foto no Stories do Nobru. Isso aí, o pai viu, tropa. Mostrando sua nova casa com a mesma foto. Buchecha voltou pro Fluxo, mano? Vai voltar, tropa, pro Fluxo, Buchecha? Que é o diretor hoje do Fluxo. Muito parecida, na verdade, né? Não tem como dar certeza, mas é muito parecida. Caramba, fi. Vai vendo. Olha só o troféu como é. É bonitinho. Trena challenge. O coronel que já mandou essa. Amanhã tem uma coisa pra dizer pra vocês. Será que é a side do mesmo? Bem, a gente já falou uma coisa sobre o coronel nos dias anteriores. Tá lá, ele vai dar pra mim. Vai guardar, né? Será? Ah, mano. O coronel sai da pen. Tem cinco mil bugs ainda. Que dia volta pra nós? Não sei, tropa. Se eu vou voltar pra nós. Tem que esperar. Tropa. Vou guardar. Por que não é influenciador na loud? Já tem várias coisas, tá? Por que não? Mano, vocês tem que pensar que eu sou o influenciador de vocês e boa, tá ligado? Tá lá em cima da... Aramba, fi. Aramba, tropinha. Rapaz, olha esse CPT. Tira a print aqui. E quando ele for pra nós, gente, o que que faz? Vamos săn-a-nois depois de a-nois. E porra é essa, meu? Olha, tropa. Tu é doido, menino. Fala, tropa. Tinha uns prints ali do mano da Cruz ali, tropa. Devia ter como marcado a Free Fire, né? Tipo assim, se apertar um botão, marcar um lugar do mapa. Pra avisar da onde tem as coisas. Tem cara ali, aí você vai lá e marca Marca, no CS tem isso Mano, isso é muito bom No CS tem isso Tipo, tu marca a parede Tá ligado É, acho que no Valorante também tem Mas no CS tem como Aqui eu tinha menos Pois é, antes tinha menos granada, era 3 Tem que tirar a granada do jogo logo Saudade, sem granada É, isso mesmo Vem duas, tirar toda a granada da loja Deixar a loja, só que sem granada Noda-zada, gordinho Se a gente for falar em mudanças GHDGS Como também Voltan E Babi Se despediram da GH Da Loud, e agora Estamos em uma nova fase, como você já tenha visto Eu só quis complementar aqui pra não passar batido Não vou entrar em detalhes, mas Só entrar nos canais do Medos Verdade, tropa Verdade isso aí E aí, tropinhos invencíveis foram Abatidos God versus Loud Tudo gramado Já, já Tem baile Rapaziada, acabou o jogo aqui Teve gol Assistência Teve caneta Teve tudo O Braddock também O Braddock veio A Loud perdeu Pagode Perdeu, tropa? A Loud perdeu, sei lá Galera, fica atento aí Top criminal Pra você também Perder a pique Sério, tropa? Mentira 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 A Loud Segurou tudo ali Time goleador Tiramos a invencibilidade dos homens Caramba Caramba O viado Que porra é essa, mano? Foi um azar completo Pro equipe da Loud Lembrando Deixei Caramba Caramba, mano Que porra é essa, tropa? E você é de cara É feio da miséria também Presencial, LBFF ou não? Tá doida Mas mano, pra nós Tipo que nem Eu e tu, que já joga faz tempo presencial É melhor jogar o presencial, tá ligado? Esse online Os caras, tipo, tem muita mira Eles não tem psicóloga É louco Presencial muda muito os caras Mano, aqui nós vamos tirar Dois bullsai e dois grave Presencial, mas acho que ano que vem já volta Esse ano tem poder Oxi, o Will tá jogando com os caras da Team Liquid Não, não, não É LBPM tem rapido Esse ano não Mas esses negócios da vacina aí Vai vendo Acho que é o outubro, né? E novembro vai ser muito todo mundo, sei lá Só seguir no final do ano Bagulho doido, hein, fi Logo de fatores internos Então meu desempenho não foi dos melhores dentro aqui, né? Tá ligado? E alguns fatores internos, tá ligado, rapaz? Que não é bom contar, tá ligado? Tá sentindo, não é bom contar Mas e aí, só pra acessamento Que mesmo que a viagem é mais forte aí Porque essa semana aí foi Chute, né? O time não tretou não, rapaz Foi um bagulho interno, tá ligado? Não é que não tretou Tipo, teve algumas brig... Não, algumas briguinhas À toa aí, tá ligado? Mas pô, não é nada que tem que ficar falando, tá ligado? Acontece mesmo É coisa de time, tá ligado, rapaziada? Mas a gente já se resolveu, tá doido? Vai vendo O que ontem que eu mostrei aqui no canal O Will explicou sobre ela Sobre o mesmo não estar conseguindo ver Na hora O jogador ao seu lado E ter morrido Essa visão do Will Eu tava morrendo quase nunca Teve só uma aqui em playground Que eu morri Tipo, na tela do client Lá na live Apareceu o cara na minha direita Parece que tipo, dava pra mim ver Mas na minha tela de celular Eu não vi o cara, tá ligado? Eu simplesmente tava passando o cara E o cara me deu três capas E aí, teve um monte de gente que falou Ah, não sei o que Não colocou gemas Nem sabe o que tá falando Mas também Eu não tiro A razão Porque a pessoa vai falar Tudo que ela vê E também Que vai querer cobrar pelo melhor Pelo melhor do time A gente continuou falando Sobre a Laude Quando o Kawan Tuita exatamente Esse emoji triste Não foi só ele O Luca Alice O Voz também E aí Vem a questão O que é que tá acontecendo Tanto jogadores mobile Como emuladores Com o T-M Emuladão, hein, tropa Bagulho doido, hein, fi Deixa aí nos comentários Mobile Emuladão Manage Caramba Tanto jogadores da Dolas Reclamam Sobre mudanças Na NFA Ultimate Vamo junto, meu lindo É nóis Vem da família, pai Vai ser X-treno, não X-treno que é 4-B4 É, o que faria É que a B4 foi amassada, né, tropa O pai nem viu, não Eu cheguei em casa agora E o resto aqui não tá escrito, é Caramba Será que já tem, tropa? O pai dá uma analisada ali Mas tem uma dúvida aqui, tá ligado? Tipo, é uma dúvida pequena Será que já tem no YouTube, tropa? Tipo, ignorância Mas não é meio errado eles mudarem a regra no final do campeão? Tipo assim, só um pouquinho errado Ué, mudar o que? O que que mudaram? Oxi Ah, tipo, não vale double vex, subir em cima das casas, desert Mas quem falou que não vale double vex? Não acho que vale Não, valia uma pro jogador Não, uma vex É, mas tipo, não vale carapina, desert Não vale 412 E não vai subir em cima das casas Porque o principal é subir em cima das casas É mais legal Quem foi? A Luz Grande foi no soco, tropa? Beleza Caramba Mas, não, mas mudou A gente aceitou essa mudança lá Mas a carapina Essas coisas aí A gente não tinha Não precisamos de 412 Calma aí, calma aí, calma aí Tá muito errado A cidade de campeonato já mudou Calma aí, ó Calma aí A Luz tava indo no soco, tropa? Caramba Até o último que a gente jogou A gente jogou naquelas regras Eu tô com o link aqui Marquei? Bora ver, bora analisar depois Não, do celeiro, full esquerda, tênis Cara, deu uns lagar Insano aqui, negão Troca, eu vi trem Trave, trem Tren Enquanto isso, o coach Batman Iniciando preparações Muitos testes de estratégia Novas caos Vamos estudar nosso estilo de jogo Exatamente Novas caos de queda Posto de comando Liones Estaria No comando E ali ele cai no próximo A central Bombeiro, né Essas foram as mudanças Mantiveram a calda E OBS Inclusive os dois Bombeiro, mano Jogaram, né Diones e Necto Sub-Zero Escorpion Bombeiro é loucura Bombeiro é loucura Cara, não Papo Nzão Tá meio sumido, hein Olha Os caras ficam resenhando Tem gente que não entende As vezes Rapazes e Nero Tá ligado E no campeonato do level As safas rolaram Dacruz vs Moreno Aonde se finaliza A zona elétrica Joga de Luguel agora Escutou os passos Foi pra cima Deu capa no primeiro Vem na atuação Derruba Vai pra cima Vem tentar derrubar o segundo Não consegue Vai sendo Dacruz não jogou não Trapa Vem kkk ali Trapa, não é se achando não Mas já sabia E ainda colocou Os emojis De pipoca Eu tô assim Pode me parpar à vontade Não tô respondendo Pra ninguém E sim Campeonato tem Anti-cheat De hack aí Eu não vi não Eu não consegui ver não Eu não vi nem falando Sobre os hacks Insano É porque tipo Quando os cara Vê que o cara Tá jogando muito Já quer arrumar uma desculpa Tem que falar Que usa alguma coisa Entendeu Então tipo Lembrando pra vocês Tropa Nenhum campeonato Que eu realizo É sem anti-cheater Hack Macro Não é permitido Meu parceiro Então pode ficar tranquilo O negócio é insano Uma coisa pra você Teve alguns jogadores Que não quiser Participar do meu campeonato Porque tem anti-cheater Então Pra vocês terem Uma ideia Se o cara não aceitou É porque o cara Usa alguma coisa Entendeu Então E o cara Deixar específicos Que só porque tem Break Breakbox Não tem como Não dá Afinal das contas O Moreno Até disse Dá que os parou De me seguir Desumilde Levou pro coração Tropinha Ué Inclusive Os caras De forma tão Caralho Parou mesmo O time do Bac Com Screlli Cincy Manumex Se eu não me engano Manumex Também tá jogando Ou tá jogando No time do Hades Eu acho que é do time do Hades Eu acho que é do time do Hades Eu acho que é do time do Hades Mas vamos dar uma olhada aqui Screlli E o outro É o Next Correto? Vamos dar uma olhada aqui Vamos puxar aqui a tabela Dos jogadores Opa É isso aí Ó T-Bac É Bac BMW GT Opa É isso mesmo? O BMW É isso Bac O Bac Bac Bmw Tá ali também O GTR Tá ali também McLaren É só os carros É só os carros aqui Mano O Bac Caralho Que porra É Vazaram Mas vazaram Que não sei o que Caralho Tropa Tim Moreno vs Timbaki Será que mandou ali mano? Mas se mandou escrito É muito burro mano Cara fala um Outro fala Eeeh Sabia velho Tô bem lá em cima Tô bem lá em cima Tô bem 3 Tô bem 3 Ai foi a TG E era a TG Escaras líderes eram entregados E na Fobara Só de que Não sei como a Luz da Bui Não mano Tendo gás Não sei o que fazer não A gente amassou aqui E a gente perguntou O top 2 é com 5, 6, 7, 8 Mas complexo quebrou A TG deu um molezinho Mas ainda deu Bui ainda A gente não usou nenhuma tática não mano A nossa tática foi dentro de jogo Tá ligado A única tática que a gente usou Que eu vi Tipo assim Já tava estudando Da madrugada Do primeiro dia pro segundo Quando eu passei uma pra cá Eu fiquei sem dormir E eu fiquei revendo os lances da NFA Da Liga das Américas Mas Eu explico pra vocês Eu e tio a gente pensa a mesma coisa Basicamente Tá ligado Mesma coisa Mesma coisa Tudo que ele pensa Eu penso Tudo que eu penso Ele pensa Entendeu Ele confia em mim Eu confio nele mano A gente tá jogando muito solto Entendeu E tipo assim No meio de treino No meio de tudo Eu falo E aí T9 Pá Pra dar mais confiança Pra ele passar a cal Pra ele se abrir mais Entendeu Porque o T9 mano O cara é muito inteligente Só faltava o que? Falar um pouco mais E tal Então Eu fico perguntando pra ele E aí T9 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 Isso que é da hora Mano Entendeu Então rapaziada A ideia de Caio Clock Foi minha Porque tipo assim Eu já sabia que ia ter Troy Em OBS Tá ligado No dia anterior Igual eu falei pra você Tá passando uma paciência Aquilo Eu falei Eu vou ver como os times Estão indo Tá ligado Aquela ideia de voar Casa Azul também Tá ligado Que o cara Agora não tinha o solo Os quais da God Que a God Sei lá Oriental lá Que é um time Um pouquinho fraco Tipo assim Mesma coisa Tá ligado A ideia da Clock Foi Mano Aquela taça que a gente caiu Um Casa Branca Eu acho Um Casa Verde Um Casa Branca E dois Harry Potter Foi na época Que eu brigava Com o Ronald Em Clock Tá ligado Por causa da God O Ronald Aplicava essa tática Em mim Eu aplicava o Di Tático Nele Tá ligado Tipo assim Ele caia Um Casa Verde Um Casa Branca E dois Harry Potter O da Casa Branca Eu pegava telhado Se o cara rushasse telhado A Casa Verde Dava a correr pra eles E o Harry Potter vinha Então Aí tipo assim Do Di Tático Que eu fazia Eu botava três Harry Potter E um Casa Verde Pra disputar Tá ligado Foi nisso que eu pensei Em Clock Tá ligado Tanto que tipo assim Em dois Tava Casa Branca É o mesmo tático Tá ligado Só perguntar pro Ronald É o mesmo tático Que ele fazia em mim Aí eu peguei esse tático E fiz no negócio Tá ligado Tem, tem, tem next Tem next Entramos agora no mercado Da bala O Macro tweetava o seguinte Infelizmente nem tudo Na vida dá certo Enfim Sem time Aberto a proposta E já estou no sul Não vou comentar nada Sou Infelizmente não deu certo O Yume Disse Para de caô Dizendo como Como assim Como se fosse mentira Pra o Macro O Antônio logo em seguida Postou o F O Lucy também postou o F O Macro iria pra B4 Deu errado Ou é bait Já 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 anuncia Eu aqui Vários Já já anuncia Todo mundo colocando carinha de triste Ai que dó Vou colocar também Cadê Também 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 Vou colocar o meu aqui também O Macro falando que melou A negociação dele Esses caras caem no bait Mas o início Aí dá dano no fluxo Ou a mesma Na calcão Com o Bax O Bax jogou Com o Bax Joguei no circo ontem A QB Aí eu acho que o campeonato Joguei no circo também Aí eu acho que o campeonato Joguei no circo também E aí E aí Bd discórdia E o Dantos fez aquela empregada Faz o pegazinho Vai vendo Ajuste 74 Ó foi, Tox. Ah, mas não tem. Os cara é... Os cara é muito doido. Os cara é muito doido, tropa. Não dá não, fi. O que é? Júlio foi embora. Júlio foi embora. Os homens são malandros. Tá começando. Os cara tá botando só os ratões. Oxi. Esse time é isso, pra jogar uma apostada boa. Eeeeee, daí é dinheiro grátis, hein, menino? John, John Quinha, tropa. Boquinha, John, Ave Maria. Vamos dar uma vaga, vamos dar uma vaga pra alguém aí. Ali tá com dinheiro sobrando, viu? Fala. Agora você é duas, hein? Vai gostar no gelo, boquinha. Gostar no gelo, gostei. Vai, boca, salve de boca. Fica de boca. Ali, tá. Mas até que... até que o John... Não tá... tipo... Tá, coisa, mas... Nós em teste, Scorpion. Mesma skin do Dionys. Deixa eu analisar ele. O John, eu acho que ele começou a jogar faz pouco tempo, tropa. Mas até que tá... Tá bemzinho, mano. Tanto terror, tipo... Não tá tipo sem noção nenhuma, tá ligado? Não tá ligando a equipe. Até que ele tá jogando bem, sim, pô. Pra quem começou a jogar em pouco tempo, tá ligado? O I.P.O.S.M.K.O.S.M.O.S.M.O.S. Claro, hein, Pitbull. O país ficou sabendo desse deck aí na TG, mas... Falaram ali de... De AKZ, mano. Não sei. Ah, nem nada é isso. Ô, tropa. Mas tipo assim, você é capitão. Mas eu também vou passar por um testezinho, tá ligado? Se tiver dando certo, eu não viro. Se não tiver, sei lá. Tipo do Tox mesmo, ou do Dance, não sei, velho. Fazer um teste, tá ligado? Sei lá, nos treinos assim, nos... Em alguns campos classificatórios. Fazer um testezinho. E o Vini, cansado de jogar? Eu acho que o Rickon dá boa, tropa. De CPT, Rickon, mano. Contém a noção boa. Comé brabo, pô. Rapaz, esses caras aí tão com certo sentido, né velho? Não é possível, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai. Tô jogando feito um idiota. Parece que eu não quero nem jogar. Mas pior que, aparentemente, tô cansado. Mesmo de ficar jogando Fiford, ele vai querer jogar outra coisa. O Vini que disparou, tropa de jogar pela Lounge. Completivo, não tá jogando mais, não. Meu Deus. A cabeça tá cheia, já. O Vini que dera brabo, mano. O Vini que dera brabo, mano. Eu tô jogando, 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 jogando. Eu tô jogando assim e tal, que tipo... Eu tô desanimado de jogar assim e tal, que tipo... Eu tô desanimado de jogar assim e tal, que tipo... Eu me esforcei pra... A temporada inteira. Mas mesmo assim, não tive... Sei lá, uma oportunidade de nada, tá ligado? Isso é tudo bem?! Tem que ser... Esse moleque é brabo... O tropa. Isso é tipo... Você é louco. Esse moleque é brabo, tropa. Você é louco, mano. Você tá jogando, jogando, jogando sem parar. Isso aqui, tá ligado? É brigar, ninguém brigou. Não, tá ligado? Faz nem sentido brigar. Que tipo... O moleque sempre amassava, tropa. Entendeu? Não sei, pode tá falando besteira. Mas ele na Alp, não sei se é mais bravo que o Kronos, tá ligado? Mas todo mundo aqui tem o mesmo objetivo, tá ligado? Não, ninguém brigou, não. É só que, tipo assim, todo mundo aqui é seres humanos, tá ligado? Tipo assim, cada um quer fazer o que gosta de fazer. Você é bravo, hein? De 12, de Bart? O Braddock falou sobre o desempenho da sua equipe e sobre os haters. Como é que ele tem reagido a tudo isso? Tudo bem. Bem animado e bem focado, mano. Mano, eu voltei pro competitivo agora, eu voltei mais focado do que eu era, mano. Lembra no Mobile, quando eu era focado? Voltei duas vezes mais focado. Não, duas vezes é pouco, mano. Voltei com uma maturidade diferente, amadurece muito, tem muita parada. E isso tá refletindo muito dentro do meu jogo, tá ligado? É, e aprendendo bastante coisa. Aí esses músicos misteriosos também vão ser pessoas que vão ajudar nesse foco. Tenho o mesmo foco, tá ligado? Também. Pizarra mais feio do cenário. Melisão, que é o SportLight, aí tá querendo saber demais, meu amigo. Quem é Coringa perto do pai? Fala aí, Vox. Fala. Quem é Coringa, vai tu, é? O último campeonato que a gente jogou foi o Grandes lá, mas só que acabou o Grandes lá, a gente não tá em nenhum campeonato, a gente tá treinando, mano. Acabou o Grandes lá na semana final de semana... Foi na semana passada. Brado, ó, que joga de Alpen, né, mano? No sábado. Coisa misteriosa ainda não vai ter tanta. Daí, agora nós tá em um período de treino, mano, porque... Acabou o campeonato, já continuou os treinos, mano. Segundo nós não treinou, porque tinha falta, porque como a gente tem as duas vidas de influência de jogador, a gente tem falta... Ei, mano, tá meio que se achando essa bicanha aí, viu, papo reto? Aí, às vezes, não dá pra treinar algum dia. Que braço cruzado, eu tô se achando. Tô relaxado aqui, meu garoto. Tá se achando, fi. Fala, tropa. Deitadinho, fala. Tem alguém especial assistindo a live aí, é, mano? Alguma peça de luz daí, fi. Dá pra se achar, papo reto, mano. É muito doente, tropa. Deixa o pai focar aqui, cara. Vai, mano. É muito louco. Mas não consegue, aí tem que hatear, tá ligado? Sou bandido, caralho. Deixa o cara focar aqui. Se ele é melhor assim, se ele é melhor assim. Ah, me corrento, só pra atrasar o do lado, vai vendo. Vai, cara, cresceu, mano. Eu tô fazendo o meu e sei o tanto que eu somando. Vai, vem, vai, vem. Eu mesmo reconheceria se eu não tivesse somando. Eu mesmo chegaria em... Seu Newton. Olha, não, não tô somando, não tô pronto. Tenho que treinar mais, tenho que me dedicar mais pra ao menos tentar voltar, tá ligado? Mas não, eu sei o tanto que eu tenho de potencial, sei o nível que eu tô jogando e sei que é o nível que dá pra jogar que eu vou melhorar e tô jogando. Ah, me ganhei pra isso ruim, mano. O meio que tá desconcentrou, o pessoal é que tava reagindo. Os dias que ele foi muito bem pra mim, a gente vai focar ali, hein, cara? Tu não sabe, tu não sabe que não sabe. Tu não sabe que não sabe, vai, tu não sabe. Foca, foca, foca. Não tá focado ele, tu não sabe mesmo. Tu não sabe que ele é bem seu Newton. Tu não sabe que ele é bem seu Newton, tu não sabe. Ele é, ele é maluco. Ele é, ele é. Ah, só falar, aliás, sempre eu tento fazer. Ó, botou até a mão no queixinho, ó. Tá, mano, tá sensualizando alguém. Vai ser doente, cara. Vai focar aqui, caralho. Vamos ver como você jogou como CPT. Não, eu não jogou como CPT, tá ligado? Porque a gente não tinha sido difícil, mas eu joguei ajudando bastante na calma nas últimas quedas, tá ligado? Porque eu falei, mano, vou ter que tomar, vou ter que puxar algumas coisas. E aí, nas outras quedas, eu também tentava ajudar na calma. Todo mundo tentava ajudar na calma de alguma forma, tá ligado? Aí a gente tinha meio que uma pessoa falando tudo. Tem a ruivinha, tá vendo? Olha lá. Tem uma ruivinha a ver na live mesmo. Olha lá. Ó, vai vendo, vai vendo, ó. É deus doente. Deixa eu focar não, tropa. Tá vendo? Tem uma ruiva na live. Ele falou aí, tropa. Vai vendo. Quem? Tem uma ruiva na live, é uma ruiva? Me... Maluco. Seu Newton. Tá falando aí, cara. A gente vai focar aqui. Fala aí, tropa. Olha o livro. 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 Olha o livro.